uma lata de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, um saquinho de suco de morango, um pacote de gelatina sem sabor, 5 colheres de água, mexe bem e 15 segundos no micro-ondas. Só bater. Vamos colocar numa tacinha. E vamos levar para o freezer por uns 15 minutos. A gente faz o mesmo processo, só que agora em vez do suco, a gente coloca duas colheres de leite em pó. Ficou firme, a gente vem e coloca um pouco do branco. E a gente leva de novo para a geladeira. A gente vai repetir o processo pela última vez, só que dessa vez a gente vai utilizar o cacau em pó. Pode ser o achocolatado? Pode. Mas a nossa receita já é bem doce e o cacau vai ajudar a quebrar um pouco desse doce. Repete o mesmo processo no liquidificador e quando estiver bem firme, a parte branca a gente coloca por cima. Agora a gente finaliza com o de chocolate e leva até a hora de degustar na geladeira. Olha que bonito!